Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer falar com vocês em nossos vídeos. Vamos acompanhar a partir de agora uma carta psicografada que circula na internet, ela está no site Ter Bem Estar, e nessa carta é anunciado o fim da pandemia, vamos acompanhar então, olha só. Olá, bem-vindo a todos os navegantes do planeta Terra, apesar de toda a tripulação planetária se encontrar aparentemente, ela é armada pela pandemia que está se alastrando por todo o globo. Saibam que cada um de vocês, durante o seu plano reencarnatório, já tinham ciência, deixe desafio assim como dar. Importância de passar por este momento único, eu sei que estão fartos de notícias, esclarecimentos e informações sobre o atual momento vivido, mas permitam-me que eu possa dar visão de toda a situação vivida pela ótica do nosso plano, o plano espiritual em primeiro lugar. Permitam-me a minha apresentação. Meu nome é Alex Barr, do Neném, sou membro de uma igreja espiritual denominada Projeto Nova Luz, e hoje trabalhamos arduamente nesse processo e funcional no qual o planeta se encontra. Agora, uma vez, já que foram vastamente informados pelo nosso Chico Xavier que mudanças drásticas estão ocorrendo, aqui estou para explicar que à luz do nosso projeto, este grande salto que vocês estão presenciando neste momento, em primeiro lugar, por mais antagônico que pareça, encarre este período como um grande presente que lhe foi dado, por puro merecimento quando estamos nos planos espirituais, não conseguimos absorver alguns sentimentos relacionados à fome e à escassez, medo, insegurança, doença e morte, e entendemos ele plenamente, mas não sentimos de fato, eu já senti algumas vezes porque já estive encarnado no plano de vocês. Eu sei que deve estar se questionando como tantos sentimentos ruins pode ser um presente, e a resposta é muito simples, não existe maior aprendizado, maior evolução do que o sentir, o viver intensamente, algumas vezes, dias encarnados, nos lapidam por toda a eternidade. Bom, mas voltando aos fatos atuais, estamos passando por este momento, e eu me incluo nesta sentença, já que estamos trabalhando aqui em nosso campo de energia, arduamente, por uma razão bem clara, com a mudança planetária, que está ocorrendo dentro de algumas décadas. O planeta estará muito mais conectado com a espiritualidade por volta do ano de 2150. Porém, para chegar nesse resultado, um passo importante foi dado agora, quando vivemos nos planos espiritual, não existe a divisão de presente, passado e futuro. Simplesmente vivemos o agora, um instante, o pulsar, o sentir. Isso é tudo o que temos. Caso o planeta Terra não aprenda a viver, o agora será impossível evoluirmos e criarmos um vínculo. E com a espiritualidade, e olharmos alguns meses atrás, vocês viviam uma conduta totalmente antagônica em relação a uma experiência encarnatória. Nada mais estava sendo sentido, nada mais estava sendo vivenciado, saboreado e aprendido. O foco era sempre o futuro, o próximo final de semana, a próxima festa, o próximo feriado, o próximo objetivo material e outras palavras. A grande maioria, cerca de 85% da população da Terra, estava a subir utilizando a sua existência. E por isso, ocorreu essa pandemia para frear a humanidade. Que se encontrava em um movimento sem propósito, sem destino. E após essa breve introdução, vou lhe apresentar nossos objetivos. Em primeiro lugar, é esquecer as realizações futuras e se situarem no agora, já que o momento exige que se viva um dia de cada vez. Não é mais possível sacrificarem hoje para projetar o amanhã, já que se vocês não se cuidarem agora, nesse momento, o próximo da sociedade vai se concentrando no presente. O futuro simplesmente não ocorrerá. O segundo ponto, entendemos que ainda existe uma errônea divisão de riquezas. E sabemos que, mesmo em caso de doença, pessoas afortunadas terão melhores tratamentos. Mas conseguimos frear a ganância, o supérfluo e a vaidade tola que antes muitos faziam questão de ser admirados por desfrutarem de situações exclusivas ou para obterem posses únicas. Mas essas pessoas, neste momento, perceberam que isso não vale mais. Não vale mais nada. O terceiro ponto, quase sempre que encarnamos, trazendo situações kármicas para solucionarmos e evoluirmos, às vezes passa quatro, cinco encarnações e o espírito simplesmente perpetua essa situação. E o atual momento serve para justamente fazer uma reforma íntima em cada um de vocês. Se o problema for familiar, estará no centro da questão encarnatória. Para resolvê-lo, se o seu problema for ganância ou avareza, notará que o futuro pode mudar a qualquer momento e que suas riquezas, em questão de instantes, valeram muito pouco e se o problema for dependência de algum vício, chegou a hora de escolher erradicá-lo, expor a saúde de todos que estão à sua volta. Simplesmente para obter um efêmero prazer, no caso das pessoas de pouca fé. Dentro de alguns dias, o vazios e elas terão uma oportunidade de buscar um significado maior, existencial. O quarto ponto, mesmo que agora eu sei que se encontrem no seio do celular, protegidos com saúde e provento, será impossível estarem totalmente felizes e em paz, sempre que um sentimento de tristeza e não plenitude acompanharem. Caso é o principal motivo de todo o processo, justamente para que cada um de vocês percebam que não é possível ser feliz sozinho. Perceberem que enquanto uma família possuir um doente ou alguém passar fome, em algum lugar de isolamento, simplesmente a felicidade não estará completa, e então ficará cristalina. A evidência de fazer parte de uma grande constelação, e nunca o brilho de uma estrela será superior ao seu todo. E por último, queremos lhes lembrar da escassez do tempo de cada pessoa. Mas, um tem seu tempo a partir de que temos um período finito de tempo. Para evoluirmos, essa pandemia veio justamente para demonstrar isso. Temos que encarar nossos conflitos. Agora, no próximo mês ou no próximo ano, aproveitar esse período para a profunda reflexão e mensuração de suas existências, a todos possuímos instintivamente o crivo crítico do certo e do incorreto. Apenas permitam-se utilizá-los aos idosos que estão desencarnados. Fiquem tranquilos, eles estão sendo muito bem recebidos aqui, e sua passagem é fortemente enobrecida justamente por servir de lição e exemplo para os demais habitantes do planeta. Mas, então, o que devemos esperar daqui para frente em nossos planos caso a evolução comportamental continue de forma que se encontra nos dias atuais? Com muito amor, com compaixão e fé, o início da reversão do quadro mundial começará em 17 de maio deste ano. Os médicos começaram a encontrar tratamentos eficazes para a pandemia. E um mês após este marco, todos terão a chance do renascimento. O planeta ficará em observação por 180 dias, caso toda a consciência adquirida não resulte em mudanças comportamentais. Práticas, uma segunda onda pandêmica, dessa vez mais rígidas, que está sendo preparada para justamente fixar todo o aprendizado. E mas, estamos confiantes que não será necessário, já que muito gesto de amor e entendimento e reflexão estão sendo anotados. O impasse humano que outrora imperava está sendo aos poucos diluída, e esses bons sentimentos explicam a última questão que gostaria de velocidade nessa mensagem. A forma escolhida foi uma pandemia, e não uma guerra, justamente para não gerar sentimentos de raiva, divisão ou rancor. E o fato da contaminação ser global e não pontual, foi justamente para romper qualquer preconceito de crédulos, etnia, posição social ou nacionalidade, mostrando a igualdade de todos, caso você tenha recebido esta carta e tenha lido até aqui. Não é simplesmente por questão elucidativas, mas sim por ter sido convocado pelo amor para nos ajudar. Precisamos da vibração de encarnados para emanar toda a energia de auxílio, e elucidação e cura que temos em nossos planos. Você é importante para este momento. Você é a nossa ponte para passar o planeta. Toda essa carga energética. Tudo o que pedimos é que, uma vez ao dia, reserve em local silencioso. Pode ser sua cama e se conecte conosco por pensamento. Lembre-se desta carta. E apenas mentalize que você está apto para vibrar e doar toda a energia necessária para todos que precisam. Você pode direcionar suas vibrações para quem vier em sua mente. Fazendo isso, você estará auxiliando todo o planeta e também fortalecendo as suas reservas espirituais. Muito obrigado pela audição. E saibam que não estão sozinhos. Eu sou apenas um de milhões de mentores que se encontram com vocês nessa jornada. Fiquem com Deus. Então, é muito linda a mensagem, né gente? Vocês viram que a data para o fim da pandemia é apontada na carta como 17 de maio, né? E diz que um mês após isso tudo será resolvido. Então, vamos torcer para que isso realmente aconteça, porque acho que a gente não aguenta mais viver essa crise, essa pandemia que o mundo está vivendo. Então, vamos torcer para que essa data seja oficial mesmo, tá bom? Uma linda mensagem para a gente refletir nesse momento. Eu vou ficando por aqui. Lembrando vocês que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque vocês que acompanham o nosso canal, sabem que aqui nós postamos vídeos 24 horas por dia. O nosso objetivo é sempre deixar você bem informado e atualizado de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Então, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que você achou dessa carta, o que você achou dessa mensagem. Será muito bom, tá bom? Um beijo para vocês, muita luz no seu caminho e até o próximo vídeo.